Olá, galera, tudo bom? Sejam bem-vindas aqui ao canal. Me pediram um tema sobre Anitta e aquele homem lindo, maravilhoso, que ela tá desfilando aí, que foi um desfile da... acho que da Dush Gabbana, né? Acho que foi, né? Nesse último desfile grande, Anitta e Simone Sussina, isso? Acho que é isso, gente. Eu anotei aqui um nome, mas eu anotei tão rápido, um garranjo tão grande, gente. E eu, sim, o que eu escrevi aqui nesse bloquinho, entende? Anitta e Simone Sussina. Eu tô com a foto dos dois aqui na minha cabeça, o que eu vi. Aí a pessoa pensa, e aí, será que agora a Anitta vai tomar jeito? Porque a Anitta, né, a gente sabe, né? Em cada mergulho flash, né? Vamos ver, né? Vamos torcer, né? Quem sabe agora ela encontrou o Priscilantar. O cara apareceu até beijando o pé de Anitta, tá? Os pés de Anitta. Vamos ver se essa situação é amorosa. Anitta e Simone Sussina. Eu nem vou falar o sobrenome. Simone. Anitta e Simone vão dar certo? Esse casal vai pra frente? O que que de fato existe entre os dois? Futuro da situação? Vamos ver o arcano que vai responder. Arcano do Papa. Um ótimo arcano pra relacionamento, porque o arcano do Papa é o próprio arcano do relacionamento. Bom, vamos ver o que que os arcanos menores nos falam. Anitta e Simone. Esse relacionamento pode dar certo? Vamos lá. Vamos ver. Sete de Copas. Já começa com uma aventura. Norte de Paus. Ás de Copas. Oito de Espadas. Valete de Paus. Ai, meu Deus. Sete de Espadas. Nove de Ouros. Quatro de Paus. Bom, galera, é assim. Ai, o que que eu falo, meu Deus? Olha, sinceramente, falando, eu vou falar a verdade, tá? Não vejo. Eu vejo que é um relacionamento, eles... O Papa fala também de alguns acordos, tá? Ó, sete de Copas, quatro de Paus. Quatro de Paus fala de um relacionamento sério. Não vejo. Eu vejo um relacionamento ilusório. Valete de Paus. Oito de Espadas. Nove de Paus. Ás de Copas. Sete de Espadas. Nove de Ouros. É como se eles estivessem... Eles estão juntos, mas eles estivessem em um acordo entre eles que... Entendeu? Por mais que estejam juntos, existe aqui uma estratégia pra eles continuarem vivendo a vida deles. Ou seja, eu não vejo um relacionamento verdadeiro, tá? Ó, aqui, ó. O Ás de Copas, que é o sentimento verdadeiro, está entre duas cartas que paralisam ele. O Nove de Paus e oito de Espadas. Entendeu? Então, é uma situação meio fantasiosa deles, entendeu? Não vejo aqui uma... Neste momento, eu não vejo ainda uma firmeza, não, gente. Vamos ver o que a cartomancia nos traz. Se esse relacionamento vai pra frente ou não. Hoje eu resolvi usar a cartomancia nos meus vídeos. Sou dessas, galera. Pumou uma cartinha aqui. Valete de... Vamos ver. Nove de Espadas. Se vai pra frente. Rei de Copas fala do rapaz, do Simone. Que aqui no Brasil, Simone é um nome feminino, né? Mas aí fora, pelo que eu já entendi, não, né? Três de Ouro. Olha, pode ser que eles fiquem junto por um período, tá? Pode ser que sim, tá? Se ele... Ele é um cara mais amoroso. A Raíssa, né? Que é a vulga Anitta. Ela é mais fria pro amor. Quer que eu seja sincera pra vocês? Eu ainda não vejo isso por muito tempo, tá? Por enquanto, as energias tendem a não se firmar, tá? Mas é aquilo. Vamos aguardar, porque pode ser que, né? As coisas dê uma guidenha, uma guinada. Mas por enquanto, eu não vejo assim... Eu vejo mais assim de ambas as partes, sabe? Uma coisa assim, ah, vamos levando, né? Falei galzinho agora. Mas eu não vejo isso, sabe? Frutificando, coisas frutificando. Eles têm um temperamento parecido, que gostam de viver a vida intensamente. Gostam de aproveitar os bons momentos da vida, né? E essa euforia toda pode não durar muito, tá? Mas vamos aguardar. Não vejo uma falsidade aqui entre eles, tá? Mas ainda não vejo uma solidez, tá bom? Digamos assim. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.